Fala pessoal, hoje eu estou com esse novíssimo lançamento da JBL, o Soundbar SB160. Esse Soundbar hoje tem poucos vídeos dele na internet, chegou aqui em primeira mão para a Sunbox e eu vou falar tudo sobre ele. Mudamos um pouquinho aqui o cenário para a gente conseguir mostrar ele conectado na TV, por isso que o fio não está pegando, é um espaço bacana, está ficando aqui comprido, mas é para me mostrar para você ele conectado na TV, que é o mais importante. Então eu já vou começar a mostrar ela tocando para vocês verem os graves que essa caixa tem. Os agudos são perfeitos porque como é um Soundbar, você tem que ter esse equilíbrio entre graves e agudos, mas falando de JBL, o grave sobressai, graves mais leves, graves mais gostosos de ouvir, mas eu vou parar de falar e vou mostrar tocando agora. Mas antes de mostrar tocando, não esqueça, não esqueça, inscrever no nosso canal, logo aqui abaixo tem um sininho, clica nele para toda semana você pegar um vídeo novo, de uma caixa nova e se gostar do vídeo, não esquece de dar um likezinho, ajuda muita gente na relevância e para entregar mais música para mais gente. Vamos lá! E aí Vamos lá. Então pessoal, vou começar falando do visual acabamento. Como todo soundbar clássico, ele é todo preto, tanto a barra como o subwoofer, a caixa de subwoofer. Então não vai ficar muito destacando sua estante, mas eu acredito que é isso. Não ficar mesmo destacando demais, apesar que ele é bem lindo num preto black piano. Ele vem com gabarito e as peças de instalação, caso você queira colocar, instalado na parede abaixo da sua TV. E a caixa, geralmente, a gente coloca ela numa estante, num rack. Ela é bem compacta, então não vai ocupar muito espaço. A caixa tem 31 centímetros de altura por 34 de profundidade e 17 de largura, enquanto a soundbar tem 90 de largura por 6 por 7. Então você tem que ficar bem atento no espaço na sua sala, principalmente por causa da barra, porque ela tem 90 centímetros. E algumas estantes você tem que olhar se vai dar espaço. Acredito que na sua sala vai caber direitinho. Outra informação importante é que ela tem dois falantes e dois tweeters na barra. Você pode usar ela individual, sem a caixa, mas eu acho que não faz muito sentido. E o legal mesmo é você estar escutando um som, e principalmente o filme, que é pra isso que é a soundbar, você escutar uma explosão, ter um grave legal. Então a caixinha de subwoofer tem um subwoofer de 5,25 polegadas. Outra informação importante que eu sempre falo aqui no canal, pessoal, é esse aqui. A madeira. A madeira aumenta muito a acústica, melhora a performance de graves, como é a caixinha do subwoofer, os graves realmente ficam mais macios, mais gostosos de escutar, enquanto a barra é plástico. Mas onde que importa mesmo, o que tem que tirar pressão é aqui, na caixinha de madeira. Agora falando de potência de novo, pessoal, muita gente, quase todo mundo compra som, né, esperando qualidade, mas esperando potência. Graves que se encontra só em caixas da JBL, né, quem conhece sabe disso. Graves perfeitos, graves audíveis, graves gostosos de escutar, e como eu falei também, agudos perfeitos, e que equilibra mesmo o som. Uma soundbar tem que ter um som flat também, porque não adianta você ter uma caixa acústica conectar, ela vai tender mais pra graves, você não vai conseguir escutar um filme, não vai conseguir escutar uma novela, você precisa ter esse equilíbrio, pra você conseguir escutar com perfeição e não perder nada do seu filme. Mas se for pra você também escutar aquela live que tá tendo toda semana, aí você aumenta o grave dela, aumenta a potência que ela vai entregar, e você consegue animar a festa dentro da sua casa com certeza. Então pessoal, as funções aqui da soundbar é bem simples, é o botão liga e desliga dela, e a segunda função aqui é pra mudar os canais, porque ela também possui controle remoto, então vamos imaginar que o da esquerda são todos esses três botões da esquerda, que é pra você mudar pra bluetooth, óptico ou HDMI, então você consegue mudar tanto no controle quanto direto nela. E também lembrando que dessas três funções, pessoal, pra você assistir um filme, uma novela, a melhor é conexão óptica, mas pra você conectar, usar a conexão óptica, você tem que ter um cabo óptico, ver se a sua televisão aceita essa conexão direta, se não aceitar, você tem que fazer uma adaptação, a gente tem um vídeo aqui no canal, a gente vai deixar um card no final, pra você aprender a adaptar o cabo óptico à sua TV, caso ela não tenha. E a terceira função é a função de som, é igualmente aqui no controle, você consegue mudar pra a função filme, música ou news, né, que é pra novela ou um jornal, que você consegue escutar com maior definição a fala, aqui a música com certeza ela puxa mais pros graves, e a filme, né, pra você ter aquele equilíbrio, aquela definição, então é melhor você utilizar a função filme. Então, igual eu falei, tudo aqui na barra. Aqui também, então, os botões de aumentar e diminuir volume, igualzinho o controle remoto, no controle você tem a diferenciação de play, stop, adiantar e voltar faixas, caso esteja no seu celular, na conexão Bluetooth, o liga e desliga e deixar no mudo. Então, são funções básicas, mas são as funções que você precisa de ter no seu som de barra. Outra coisa também legal, pessoal, O controle aqui da soundbar, como é JBL e JBL entrega mais qualidade, ele parece ser mais premium. Não sei se vai dar pra ver aqui na imagem, mas ele é plástico, mas ele tem uma pegada de metal com toda a qualidade que a JBL tem. Porque você compra uma JBL não só pensando, não só na qualidade do som, é tudo, toda a pegada dela ser linda, né, igual eu já falei no começo do vídeo. E eles pensaram nisso até no controle remoto. Então, pessoal, encerrando aqui, falando de JBL, é bem fácil falar de JBL, fazer vídeo de JBL por causa da qualidade. Realmente, como diz aqui meu só, JBL é JBL. Ela entrega potência, ela entrega ótimos graves, graves macios, ótimos agudos. Soundbar, igual eu falei, é perfeito pra filme, perfeito pra você escutar a sua live e pra quem conhece mesmo, pra instalar na TV, pessoal. A gente sempre fala que dá pra você instalar uma caixa acústica, dá pra você instalar um monitor de áudio, um mini-system, mas pra TV, o que é perfeito é uma ação de barro. Então, se você quer deixar a sua sala de TV top, vai de ação de barro. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.